Poeira e dá a volta por cima. É exatamente isso que as pessoas precisam fazer quando passam por alguma situação difícil na vida, né? Mas às vezes a gente fica pensando, né? Como é que faz isso? De onde se tira forças pra se reinventar? Hoje a gente vai ver uns exemplos excepcionais, não é isso? Pois é, é hora do nosso quadro Questões e Emoções. A gente tá aqui com a psicóloga Renata Toscano, mas hoje ela também vai contar a história dela. E do outro lado, do lado positivo, do outro lado... Lado positivo? Do lado positivo, sim, também. Graças a Deus. O Otávio, que vai contar a história dele pra gente. Otávio, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Com Você. Ele tá ali com a banda toda, né? O Otávio tá aqui na câmera, tá nessa câmera 3 aqui, Otávio. Na câmera solta, e isso. Eu que agradeço pelo convite, prazer imenso estar aqui de novo. Coisa boa. Inclusive, gente, a história do Otávio virou uma música que virou um clipe, né, Otávio? Isso. A música se chama Não Perca a Fé. A gente estreou aí no YouTube, nas redes sociais. Lançamos há um mês e tá fazendo um maior sucesso aí, graças a Deus. Que bacana. Daqui a pouco a gente vai ver um trechinho desse clipe pra vocês, tá? Renatinha, bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom estar aqui de novo com vocês, né? Eu fiquei muito impressionada, porque a gente traz a Renata várias vezes aqui pra dar suporte psicológico pra muitas pessoas que estão assistindo. Eu não sabia dessa tua história. Verdade. Conta pras pessoas, divide aí com as pessoas o que foi que aconteceu. Então, na verdade, quando vocês me convidaram, eu fiquei até um pouco emocionada, né? Porque semana que vem vai fazer cinco anos do ocorrido. Então, dezembro pra mim já é uma data muito sensível, né? Pelo ocorrido, porque eu passei o Natal, meu ano novo, muito doente no hospital. E então, né, aí tem imagens minhas na UTI. Mas por que? O que aconteceu? Então, eu contraí uma infecção intestinal. Dia 18 de dezembro eu dei entrada no hospital e fiquei nove horas em observação. E a bactéria se alojou no meu fígado, né? Essas nove horas que eu fiquei no pronto atendimento do hospital fez com que a bactéria devastasse meu organismo. E de lá eu já fui pra UTI, porque eu tive um choque séptico. Eu tive uma parada cardiorrespiratória, eu tive falência múltipla de órgãos. Meus pulmões, meu fígado e meus rins pararam de funcionar. Tive que fazer um procedimento cirúrgico no fígado pra tirar quase um litro de líquido infectado da bactéria. E entrei em coma, né? Passei quatro dias apagada em coma. Quatro dias, assim, que eu não me recordo, não sei do que aconteceu. E fui desenganada pela medicina, né? Os médicos disseram que só um milagre. E eu parei de fazer xixi, né? Por conta dos rins serem parados. E no dia 22 de dezembro... Pertinho do Natal. Pertinho do Natal. Entrei dia 18, dia 22 de dezembro. Eu tava com sonda, perceberam que tava descendo urina, né? Pro sacozinho da sonda. E aí viram que eu tava reagindo. Eu ia ser transferida pro Ciro-Libanês em São Paulo. Minha vaga já tava me esperando lá. E eu comecei a reagir no dia 22 de dezembro. Passei meu Natal na UTI, acordada. Eu era a única lúcida. Todos em coma e eu tava lúcida lá. Meu Réveillon passei num quarto de hospital. Ao todo foram 55 dias internada. Perdi muito sangue. Tive hemorragia. Evacuava sangue. Porque a bactéria devastou tudo dentro de mim. Principalmente no estômago. E tive que fazer transfusão de sangue. Saí com inúmeras sequelas. Entrei com 64 quilos e saí com 98. De edema muito inchada. Uma das fotos aí tá eu sentada na cadeira. Bem demasiada, bem inchada. Essa eu tava na UTI em coma apagada, né? E a próxima, eu tô... Já foi quando eu acordei, que eu pedia... Tá irreconhecível. É. Eu pedi, foram quase cinco homens, pra poder me tirar da cama e me colocar nessa cadeira. E o médico não queria. Eu dizia que eu queria, porque eu queria sentar. Eu não queria ficar deitada. E aí me colocaram nessa cadeira. E você vê que o sorriso tá aí, estampado, né? Isso é, né? Isso que chama a atenção. Eu digo que aí eu aprendi muito. Foram os meus piores e melhores dias da minha vida. Até então. Agora, Renata, você falou de sequela. Que tipo de sequela você ficou? Então, eu mandei uma foto, eu não sei se tá aí pra mostrar, da minha boca. Não, acho que não. Não, é porque é uma imagem muito forte também. É, a gente achou que a imagem tava muito forte. Isso. É... Eu fui entubada. E por mais que exista muita higiene, e eles fazem toda, né, higienização, eu contraí uma bactéria no tubo. E essa bactéria, ela corroeu meu lábio, minha boca toda. Inclusive, ela matou os meus nervos sensitivos do lábio, da boca. Então, eu não tenho sensibilidade no lábio superior. Eu de batom, você não percebe. Mas sem maquiagem, sem batom, você percebe que o lábio superior, ele tem uma cor diferente do lábio inferior. E aí, eu faço acompanhamento com o fonoaudiólogo, faço aplicação de laser, sou acompanhada por um ortodontista, porque passei muito tempo sem mastigar, eu comia por sonda, e a comida era pastosa, né, líquida, e depois pastosa, eu tive um desnível na minha arcada superior, então, acabei desenvolvendo uma ATM, disfunção temporomandibular. Fora isso, eu tive um trombo, né, tive risco de amputar três dedos do pé, e tive paralisia do lado direito. Então, por falta de fisioterapia na época do hospital, eu desenvolvi uma lesão no meu braço direito, inclusive fiz uma cirurgia no início desse ano, né, e ainda faço fisioterapia, sinto muitas dores, mas essa, de fato, foram as sequelas mais evidentes, assim, né, meu corpo ficou todo marcado, né, porque eu enchei e sequei muito rápido, então, fiquei com muita estria, com muitas marcas, marcas de cirurgia, mas estou viva, né, e sou muito grata a Deus por tudo que eu passei, por cada lágrima que eu derramei, por cada dor que eu senti, e o segredo de tudo isso, primeiramente, está na fé, né, eu acredito que sem fé a gente não consegue superar uma adversidade como essa, porque eu entendia que Deus tinha um propósito para mim, passar por tudo isso, né, para que eu passasse por tudo isso, e eu estou falando isso como entrevistada, tá, não como psicóloga, porque a gente não pode misturar religião com psicologia, mas, em contrapartida, o fato de eu ser psicóloga me ajudou muito, né, porque eu não focava no problema, eu focava nas possíveis soluções, então, eu tentei ser resiliente ao máximo, né, que a palavra-chave é resiliência, que a resiliência, ela não é, não é um traço de personalidade, Rafael e Samia, mas é uma habilidade desenvolvida, você aprende, você se torna resiliente, é você deixar de focar nos problemas e pensar nas possíveis soluções, e a partir daí, ter uma visão positiva da vida, sabe, e tentar se superar a cada dia, e, enfim. Ó, eu queria falar com o Otávio também, né, porque a gente conheceu a história da Renata, muita gente sabe a história do Otávio, mas eu queria, se possível, você contasse para a gente também, Otávio, o que foi que aconteceu, como foi que você ficou sem o movimento das pernas? Bem, é, eu sempre fui músico, e morava no Rio de Janeiro nesse período, é, a banda Zero Calibre saiu de lá para fazer dois shows do Nordeste, e após o show que a gente fez em Natal, Rio Grande do Norte, a banda sofreu um assalto, e eu e meu irmão levamos tiro a queima-roupa, e, realmente, quase morremos, mas Deus foi maior, e a gente sobreviveu, estamos aí, retomamos a carreira, retomamos a vida, e estamos seguindo em frente com muita fé, com muita perseverança. A partir do momento que você, você estava no hospital, quando você descobriu que não ia mais poder andar, como é que você lidou com isso, e daqui a pouco a gente vai mostrar, gente, como ele lida hoje com isso, aquela coisa incrível. É, no princípio, eu relatei para minha mãe, para os familiares, que não estavam sentindo as pernas, e o médico falou que era efeito colateral, dos medicamentos, das coisas que eu estava tomando, né, na emergência, mas aí, passou um dia, passou dois dias, e eu disse, eu continuo sem sentir as pernas, e aí, o médico comunicou à família que realmente existia a possibilidade de eu não voltar a andar. E aí, eu fiz uma série de exames, me tiraram do hospital, me levaram para a clínica especializadas, eu fiz vários exames, e foi diagnosticado, realmente, a paraplegia completa. Eu queria que você, eu sempre vou falar, se possível, porque eu não sei nem se, tem como você explicar para a gente isso, que você tinha, estava normal, saiu de casa para trabalhar, veio um cara desse, fez isso com você, como é que você passa a viver, depois disso? Porque hoje, eu vejo, acompanho você na academia, você é um feraço aí, tem uma vida super normal, como todos nós, mas, a princípio, o que você sentiu, Otávio? Eu acho que eu passei por fases distintas, né? Eu ouvi a fase inicial, que foi de uma revolta, eu ouvi uma fase que foi... ...de depressão, que eu queria ficar trancado dentro do meu quarto, não queria ver as cortinas, não queria ver o sol, e... mas essa fase, graças a Deus, eu morro de um pouco, que eu acordei assim, e faleci, e o que você não vai levar... Espera aí, a gente, a gente está... Parece que o microfone dele está com algum probleminha aí? Está com algum problema? Então, vamos fazer o seguinte, mostra aí as imagens do Otávio na academia, para você aí de casa, ficar impressionado, como a gente ficou impressionado, olha isso, olha isso, Renata, a pessoa, quando passa por uma situação de adversidade muito grande... Fala aí, Otávio, só para a gente ver se o teu microfone já voltou. Voltou aí, está saindo o som, galera, como é que está? Voltou, Wagner? Voltou, agora vai. Termina de contar para a gente, você falou que a fase demorou, passou rápido, essa fase do... Essa fase, assim, de princípio de depressão foi muito rápida, porque eu percebi que se eu não acordasse naquele momento, eu entraria num caminho que podia ser sem volta, né? Tem gente que termina a ser suicidante, na própria vida, né? E eu falei, isso não vai acontecer comigo, me apeguei a Deus, e, né, levantei da cama e fui em frente. E aí, hoje, você dá exemplo por aí no seu Instagram também, né, mostrando aí, a gente mostrou a foto na imagem da academia e tem uma escalada também que ele fez uma vez. Foi um momento, assim, bem bacana, né, para você, assim, de superação? Foi, muito legal. as pessoas vão me desafiando e eu vou encarando. Quem fala, pô, tu topa fazer isso, me chamaram para saltar de paraquedas, eu fui escalada, parapente, estou fazendo o kite surf, o kite bug, uma série de atividades esportivas e eu me amarro, eu adoro. A vida não para, né? De jeito nenhum. Vamos em frente. Que bacana. Muito bacana, viu, Otávio? Porque eu olho todos os dias para essa parede aí e digo, hoje eu vou, amanhã eu vou, um dia, quem sabe, viu? Um dia, quem sabe, a gente marca para juntos, viu, Otávio? Vai, vai ser um prazer. É, tem uma rotina normal, né? Faz compras também. eu moro sozinho, eu dirijo, eu estudo, eu toco, eu malho. Olha aí, fazendo compras. Fazendo compras aí, ó. É assim, vou em frente. Gente, aí eu fico imaginando você que está em casa, eu muitas vezes que acordo, reclamo, a gente acaba reclamando de qualquer coisa, você, Otávio, o seu exemplo é um tapa na cara da sociedade, meu amigo. Porque a gente se reclama de qualquer coisa e eu vejo essa sua disposição para treinar, para fazer tudo, ó, parabéns, de verdade. Obrigado, obrigado. Pois é, vou perguntar para a Renata agora e como psicóloga. Às vezes as adversidades da vida vêm, a vida prega uma peça na gente e tem as fases, né, como ele falou. Isso. Como é que dá para ir tirando força de onde, de quem ou como? Inclusive, essas fases eu também passei, viu, Otávio? Eu passei por todas elas, a revolta, né, porque o meu foi uma comida que eu comia estragada, então, você fica revoltado com o restaurante, com os donos, com, né, porque se eu não tivesse ido naquele dia, eu estaria, não teria passado por tudo que eu passei. Depois vem, você vê que, você olha para você e vê que você tinha uma vida normal, de repente você se pega em cima de uma cama usando fralda descartável, dependendo de pessoas para te higienizar, para dar banho e você se acha um fardo na vida das pessoas e você não quer viver e você quer se isolar e eu também passei por essa fase, mas é como ele falou, também foi muito rápida, porque eu sempre fui muito autoastral, muito otimista e sempre pensei no lado positivo das coisas e a psicologia me ajudou muito. Na verdade, as fases, elas fazem parte, Rafa, da nossa vida, né, porque assim, a mudança desestrutura qualquer ser humano. Nós temos uma vida, de uma certa forma, meio que programada. A gente sai de casa sabendo o que a gente vai fazer durante o dia, só que a gente não conta com as adversidades, com o acidente de um carro que pode acontecer, com a queda, com o assalto, com o assassinato, que coisas que fogem do nosso controle. Então, quando isso acontece, uma morte inesperada, um acidente de trânsito como ele, que ele vivenciou, quando isso acontece, vem o processo do luto. O luto, ele vem de, não só para a perda de morte, mas todo tipo de perda, a perda do movimento, a perda da saúde, no fim. É verdade. A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta os meninos vão cantar muito aqui para a gente, galera da Zero Calibre. Não sai daí, que a gente volta já.